Fala pessoal, tudo beleza? Então, hoje a gente está aqui para continuar as aulas sobre o metabolismo energético. O metabolismo de hoje vai ser o metabolismo anaeróbico, aquele que não consome oxigênio. Para isso eu vou explicar para vocês o processo de fermentação. Um processo que está super presente no nosso dia a dia, naquilo que a gente tem no nosso cotidiano. Desde que o homem começou a cozinhar, desde que o homem começou a manipular o alimento, esse homem pré-histórico descobriu que existia uma coisa por trás, que era o processo de fermentação. Essa descoberta foi por acaso, muitas vezes apenas deixando com que o leite, o suco de uva ou mesmo alguma massa acabasse estragando. Nesse processo não tinha nada a ver com estragar, mas tinha a ver com fermentar. A ação de micro-organismos nesses elementos dava gosto, sabor, odor, tudo novo naquele alimento. E algumas vezes essa acidificação e essa produção de sabor fazia com que o alimento, com que a bebida ficasse super nova, super diferente. Então pessoal, presta atenção que a gente vai junto agora explicar todo o processo fermentativo. Tá bom? Para a gente começar, eu queria te explicar que existem alguns tipos de fermentação e todos esses tipos podem ser formados por um ou outro tipo de ser vivo. Na verdade, não é comum que um ser vivo produza dois ou três tipos de fermentação diferentes. Mas é comum que um determinado ser vivo possa realizar a fermentação, sendo um apenas dos tipos de fermentação. Bom, mas o que eu estou falando de fato? Eu estou falando que aqueles grupos ali, por exemplo, são seres, são células capazes de realizar fermentação. Mas não todas elas. Algumas delas, em determinados momentos. Veja como exemplo as bactérias. Existem bactérias que são respiradoras, consomem oxigênio como nós. Existem bactérias que não gastam oxigênio, que são anaeróbias. E existem bactérias que são anaeróbias facultativas, isto é, se tiver oxigênio, ela faz inspiração. Se não tiver oxigênio, ela faz a fermentação. No grupo das bactérias, o principal grupo que realiza a fermentação é o grupo lactobacillus. Essas lactobacter, bactérias que fazem o lactato, que convertem a glicose em ácido lático, elas estão presentes e estão utilizadas em uma série de produtos alimentícios que nós temos. Como iogurtes, leite fermentado, enfim, uma série de laticínios, queijos e por aí vai. Outro grupo capaz de fazer a fermentação são fungos. Mas como eu disse, não todo e qualquer fungo. Principalmente o grupo das leveduras, que são os fungos unicelulares. Essas estão presentes na fermentação da massa, na fermentação do amido, da glicose. E muitas vezes elas estão relacionadas a processos de formação de bebida, de pães e massas diversas, devido ao caráter da fermentação que elas praticam, que é a fermentação alcoólica. Essa fermentação alcoólica, ela gera como subresíduo o álcool e o gás carbônico. Então, tanto no processo de fabricação de bebidas, quanto no processo de inflar, crescer uma massa, é importante a fermentação alcoólica. Células musculares estriadas, esqueléticas, que estão aqui em nós, em todos os animais tetrápodes, elas praticam também a fermentação lática. Isso quando elas não têm um teor de oxigênio grande e precisam continuar com a contração muscular, demandada por um exercício físico, por alguma voluntariedade. Fibras brancas, ali, pobres e mitocôndria, vão realizar contração muscular a todo momento, graças ao processo de fermentação lática. É claro, isso desgasta o músculo e gera ali um subresíduo de ácido lático, conforme a gente vê. Isso acidifica o citoplasma e muitas vezes pode gerar dor e fadiga muscular. Alguns poucos protozoários também são capazes de realizar fermentação. Exemplo, tricomonas vaginários. Um protozoário causador de DST, coloniza o trato genital masculino e feminino, que é capaz de viver em condições de baixa oxigenação, ou seja, em anaerobiose. Graças a isso, ele irá fazer a fermentação lática também. E vários cientistas apontam as hemácias, hemácias de mamíferos, como também células capazes de realizar fermentação. Vamos lembrar que as hemácias de mamíferos são as únicas células anucleadas, sem núcleadas, sem núcleo, sem organelas, incluindo mitocôndria, retículo, gólge, etc. Então, ela não precisa de muita coisa para viver. Na verdade, quando ela sai da medula ossa, ela já não gasta muita energia mesmo. Mas se ela for necessitar de alguma quantidade de energia, de algum saldo energético, ela terá que fazer a fermentação, já que não é capaz de realizar a respiração, por não ter nenhum tipo de mitocôndria no seu interior. Apenas as hemácias de mamíferos são assim. As hemácias de aves, répteos, elas têm núcleo e organelas. Então, já não entram nessa categoria. Tá bom? Dando segmento à nossa aula, pessoal, eu anotei ali quatro principais tipos de fermentação que a gente vê no nosso dia a dia. É muito comum que a gente observe nos livros e nas aulas os dois primeiros. A fermentação alcoólica e a fermentação lática. De forma geral, essas são aquelas que a gente vai estudar hoje. São aquelas que são mais cobradas, mais perguntadas nas questões, nas provas e vestibulares. Mas se você quer saber mais e quer aprofundar no estudo de biologia, devido à necessidade ou devido à carreira que você vai seguir, entenda que existem ainda as fermentações acética e fermentação butírica. Na verdade, a gente chama a fermentação devido ao subprodúdo que ela vai produzir ao final. Então, além de alguma energia, vai ter um resíduo. Esse resíduo na fermentação alcoólica é o álcool e o gás carbônico. Na fermentação lática é o lactato ou ainda ácido lático. Na fermentação acética, que é utilizada por uma grande quantidade de bactérias como acetobacter, você converte o vinho, o álcool, em vinagre, o ácido acético. Então, o ácido acético, ele é formado na fermentação acética, um subproduto da degradação de bactérias como acetobacter. E a fermentação butírica forma o ácido butírico. Essa é mais incomum, mas ela está presente no nosso dia a dia, porque ela tem muito a ver com a coagulação do leite para a formação da manteiga. Ali estão presentes bactérias que vão talhar aquela substância e nessa situação irão formar um subproduto de ácido butírico. Os principais elementos do nosso dia a dia, que são formados pela ação dessas bactérias, leveduras, micro-organismos que podem fermentar, são o etanol, então o álcool, o álcool combustível, o álcool de limpeza, o álcool, de fato, ele provém de um processo fermentativo, onde a gente pega a sacarose da cana-de-açúcar, ou ainda da beterraba, enfim, e converte no álcool pela ação fermentativa das leveduras. As bebidas alcoólicas, seja ela destilada ou não, como cerveja, vinho, champanhe, vodka, cachaça, pães, de processo artesanal ou de processo industrial, massas como de pizza, vinho, já foi dito, vinagre e a manteiga. Além disso, iogurtes, leite fermentado, coalhada, queijos, que não foi escrito aqui, seriam grandes exemplos do nosso dia a dia da fermentação. Essa fermentação ativa, que é um mecanismo de sobrevivência desses seres vivos, irá ser usada pelos seres humanos para a alimentação e para a produção de combustíveis e elementos do nosso dia a dia. Bom, resolvi então colocar ali o esquema da fermentação alcoólica. O primeiro tipo de fermentação que a gente vai ver hoje. Então, quando você for anotar aí, não esqueça de colocar o título. Fermentação alcoólica. Elas se diferenciam em pouca coisa. Cada processo fermentativo se diferencia em alguns poucos elementos. É claro que aquela célula, aquele micro-organismo que está realizando essa fermentação, que ele possui no seu próprio citoplasma, enzimas capazes de realizar aquele processo. Então, anota aí. A fermentação, ela acontece no citoplasma da célula. Não precisa de nenhuma organela envolvida. Não precisa de oxigênio. Mas sim, precisa de enzimas glicolíticas que a natureza, o genoma daquele ser vivo, naturalmente produziu para ele. Então, aqui temos a participação de várias enzimas capazes de quebrar a glicose. Mas esses nomes de enzimas não são necessários agora. Vamos ver como é que funciona o processo como um todo. Para a glicose ser quebrada, a glicose é essa que tem seis moléculas de carbono. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Constituindo, então, o famoso C6H12O6. Para essa glicose ser quebrada, as enzimas, que são enzimas ATP-dependentes, consomem duas moléculas de ATP. Ou seja, para desdobrar a glicose, enzimas glicolíticas gastam dois ATPs. Só que no momento em que a glicose é quebrada, em duas moléculas de ácido perúvico, veja só, com três carbonos cada, um, dois, três, um, dois, três, também é liberado dois, quatro hidrogênios e quatro ATPs. Então acompanha comigo. Enzimas quebraram a glicose, consumindo dois ATPs. No momento dessa quebra da glicose, formando o ácido perúvico, ocorreu a liberação de quatro hidrogênios e quatro ATPs. Sendo assim, aqui a gente já tem o saldo da glicose, da glicólise, que é o processo fermentativo. Que saldo é esse? É o saldo de quatro ATPs produzidos, menos dois consumidos, dois ATPs de saldo. Veja que o saldo da fermentação, ele é super baixo. Ele não rende 32, 34 ATPs como no processo respiratório. Mas ele é super rápido. Então muitas vezes, quando a gente precisa de energia rapidamente, você atreve através do processo fermentativo. Lembra que eu te falei das células musculares? Se o atleta precisa de energia imediata, porque ele realiza um exercício de alto rendimento, uma corrida de 100 metros rasos, por exemplo, a maior parte das fibras que darão energia para ele, darão energia de forma anaeróbica, através do processo fermentação lática. E não através do processo de respiração. A respiração gera mais ATP, mas a respiração demora mais para acontecer, envolve mais etapas. Veja. Esses hidrogênios que saíram da molécula de glicose, eles rapidamente são captados pelo NAD. Se você lembrar, NAD são os carreadores de hidrogênio, nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Então, quando o NAD se conecta com o hidrogênio, ele vira o NADH2. Ele é só um receptor de hidrogênio, mas ele coleta esse hidrogênio porque ele não se perca e não se funda com outra molécula ali no citoplasma. Beleza. Esses ácidos pirúvicos, ou ainda piruvatos, que foram formados ali, eles serão quebrados novamente por outras enzimas em aldeído acético. Veja que na transformação de ácido pirúvico em aldeído acético, ocorre a perda de moléculas de gás carbônico. Então, CO2 é liberado tanto aqui quanto aqui. Quem volta agora para o aldeído acético é o NADH2. E o NADH2, que aqui em cima capturou o hidrogênio, devolve o hidrogênio para o aldeído acético, convertendo esse elemento em álcool retínico. Então, o subproduto do processo fermentativo, fermentação alcoólica, nesse caso, é o álcool retílico, duas moléculas, o gás carbônico, duas moléculas, e dois antetris de sal. Tudo bem? Beleza, pessoal. Então, como eu te disse, existem pequenas diferenças entre os processos de fermentação, mas todos eles não gastam oxigênio para acontecer, mas dependem de enzimas especiais que cada elemento, cada organismo fermentador vai ter no citoplasma. Aqui a gente tem a fermentação lática. Então, para a gente não se perder, anota aí, fermentação lática. Resolvi não apagar a fermentação alcoólica para você ver que existe muita semelhança nos processos. pequenas fases de diferença entre um e outro processo. Vamos lá. Na fermentação lática, a gente também começa com a glicose 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, C6H12O6 de novo, que também, com as mesmas enzimas, enzimas glicolíticas ATP dependentes, queimam 2 ATPs de energia para quebrá-la. Nesse processo de quebra da glicose em ácido pirúvico, você já tem a formação de 4 ATPs, também sabendo que o processo aqui tem saldo de 2 ATPs. Saldo energético, 4 menos 2, 2 da mesma forma. Então, todo processo fermentativo ele tem um saldo baixo, seja ele alcoólico, lático, acético, enfim. Bom, mas na produção desse ATP também ocorreu a fuga, a liberação da molécula de 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios ali, 4 hidrogênios daquela molécula anterior que tinha 12. Então, o NAD, que é o carreador de hidrogênio que você já conhece, rapidinho conecta, se conecta ao hidrogênio pegando o hidrogênio que sai tanto nesse lado quanto naquele lado. Beleza, 2 moléculas de NAD. O NAD devolve o hidrogênio aqui para o ácido pirúvico que foi formado da quebra da glicose. O ácido pirúvico é aquele, lembra que tem 3 carbonos apenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ele saiu da quebra direta da glicose. Quando o NADH2 devolve o hidrogênio para o ácido pirúvico, você vai ter o subproduto de lactato ou ácido lático. O principal elemento da composição de iogurte, queijo, leite fermentado e também é um subproduto que gera, então, nos músculos, a famosa câmbra muscular proveniente de dor, que causa dor, mas é proveniente de um exercício de alto rendimento onde aquele músculo foi levado à exaustão. Tá certo? Então, esse é o processo de fermentação lática simples e rápido para você. Bom, pessoal, para a gente terminar, queria dar aqui para vocês um exemplo prático que já foi trazido em várias questões de prova e questões vestibular relacionada à fermentação e aos processos que a gente tem no dia a dia. Esse gráfico que eu fiz aqui, ele é um gráfico sobre o amadurecimento das uvas, né, num vinhedo, né, onde a gente vai ter ali a produção de vinhos, correto? De fato, a produção de vinho é muito complexa, ela envolve o grau de acidez, o grau de açúcar da uva, o tipo de levedor que tem ali no micro-hábitas, no micro-ecossistema para fermentação, leva em conta o clima, leva em conta se a planta recebeu muita água, humidade, se teve insolação, é muito complexo. Mas de forma mais simples e reduzida, como a gente pode analisar isso numa questão de prova, seria dessa forma assim. A gente observa que para que haja formação do álcool e para que haja, então, uma bebida alcoólica, a gente começa com a glicose, que é, então, o açúcar. Então, veja só, se esse gráfico vai mostrar o amadurecimento das uvas, determinado pelo percentual de glicose que vai aumentando dentro do fruto, se eu colher uvas mais jovens, ou seja, mais verdes, ou ainda, iniciando o processo de amadurecimento, eu terei menos álcool no meu vinho, menos álcool no meu produto. Isso porque a glicose é que desdobrada no processo de fermentação alcoólica que vai gerar o álcool. Então, uvas jovens ou recém-amadurecidas, item A e B, vão produzir vinhos de menor valor alcoólico e, além disso, uma maior acidez, porque o percentual ácido da uva é preservado ao longo que, indo ao amadurecimento, ele vai diminuindo. O item C já seria uma uva que já amadureceu naquele vinhedo há algum tempo. Então, amadurecendo dessa forma, você vai ter um elevado grau de glicose que vai gerar mais álcool no processo fermentativo e uma menor acidez porque isso vai diminuindo dentro do tempo útil do fruto. Tá bom? Então é isso, pessoal. espero que vocês tenham gostado, tá? Façam as suas anotações e em breve a gente está junto. Um abraço. Até logo.